Ei, 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 ei Pa, 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 para de dizer que não dá Pouco tempo tic tac, tá passando batida Ela disse que me torna vagabundo, vale nada Pô que imaginar o alado de bigode fininho Ela sobe balão, ela pede mais um Que é tapar no bombom, tá pedindo corininho Baby, tu pega a visão, sobe nosso mais um Canto sozinho Lembra que eu te dizia, a vida é só uma Joga por cima, vai, guarda mais com a bunda Não ignora, que eu sei que tu gosta Fazer da gente uma nova proposta Para, olha, pensa direitinho A gente pode até dançar aquela do mais sim Glamorosa, rainha do funk poderosa Faço desse jeito porque sei que você gosta Então não deixa pra depois Que eu não sei do amanhã Eu sou o cara, a mesma voz Que fiz quatro da manhã Pa, 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 para de dizer que não dá Pouco tempo tic tac, tá passando batida Ela disse que me torna vagabundo, vale nada Pô que imaginar o alado de bigode fininho Ela sobe embalando, ela pede mais um Quer tapar no bombom, tá pedindo corininho Baby, tu pega a visão, sobe nosso mais um Canto sozinho Teu jeito de observar, enche o meu Eu tô doido pra te encostar pra cá Deu vontade de sentir um beijo teu Deu vontade de voltar um tempo atrás Então vem, ainda eu te quero de novo Cê sabe que eu vivo solto Então vem, ainda eu te quero de novo O mundo pra nós ainda é pouco Para de dizer pra mim que não dá mais Tudo bem viver com alguém que satisfaz Perdido no tapa na cara Depois me pede carinho, ama chameiro E quando me chama pra fazer loucura na cama É tudo, tudo seu negro Deixa sua roupa, máscara no chão Quer subir balão e descer bumbum Dona do colchão e do meu coração Cê rebola o bundão, eu brinco mais um Sabe quando eu tô indo, então fica bem É que amor, melhor que a gente não tem Quem faz melhor que nós dois, ninguém Ninguém, ninguém, ninguém Para de dizer que não dá Pouco tempo, tic tac, tá passando batida Ela disse que me taro, vagabundo, vale nada Pique marginal, alado de bigode fininho Ela sobe em balão, ela pede mais um Que eu tapar no bumbum, tá pedindo carinho Baby, tá pega visão, sabe não sou mais um Como quando sozinha